Veja o que o prefeito Orlando Morando disse a respeito na tarde de hoje ao repórter Guga Mendonça. Boa noite, Darcio. Muito boa noite a você ligado no J mais ABC desta quinta-feira. Estou aqui com o prefeito de São Bernardo, Orlando Morando, que traz uma novidade para vocês. O prefeito que esteve ontem em Beasília tem novidades em relação ao antigo Museu do Trabalhador, agora a Fábrica da Cultura. Muito boa noite, prefeito. Boa noite a você, boa noite, Darcio, a todos os nossos telespectadores do J mais. Ontem tivemos uma grande vitória junto ao Ministério da Cultura em audiência com o ministro. Ele aceitou mudar o modelo do convênio para que naquele espaço que tentou-se construir o Museu do Trabalhador, possamos ali implementar uma fábrica de cultura. Eu levei também ao ministro uma minuta do TAC que foi proposto pelo Ministério Público Federal. Ele também concordou em fazer o TAC. Agora a parte jurídica vai cuidar junto ao Ministério Público da confecção final. Assinando o TAC, nós faremos uma nova licitação com os recursos que existem disponíveis para esta obra. Licita, contrata, termina uma expectativa de que até o final de 2018 a Fábrica de Cultura possa ocupar aquele espaço, visando atender aos jovens e à população de São Bernardo do Campo. Agora, prefeito, a Fábrica de Cultura, ela consiste no quê, para que a população saiba? É o equipamento voltado à cultura, mas com a característica de ensinar. Então, lá as crianças aprendem música, teatro, pintura, cinema, todas as atividades culturais, mas não apenas assistindo, vendo, no caso de um museu, mas participando. É investindo no futuro, é educando através da cultura. Tá certo. Obrigado, prefeito Orlando Morando. Guga Mendonça para o J Mais ABC. Guga Mendonça.